Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao curso de História da Física. Nesse curso, nós vamos abordar os aspectos epistemológicos, históricos, filosóficos, da evolução das ideias da física e a sua influência na sociedade antiga e moderna. Vamos começar o curso? Vamos lá! Bom, aqui uma emenda do curso. O que nós vamos abordar? Primeiro, epistemologia da física. É importante entender como que a física é vista como ciência, quais os ramos do conhecimento, como que isso está associado. Vamos falar da pré-história. E a física na pré-história? Tinha física na pré-história? Bom, não tinha bem física na pré-história. Mas nós vamos entender o pensamento do homem pré-histórico, dos hominídeos, que para desenvolver suas ferramentas, produzir fogo, o raciocínio físico tinha que estar embutido ali. Nós vamos discutir isso. Vamos falar da física na Idade Antiga, física na Idade Média, física na Idade Moderna e física na Idade Contemporânea. O objetivo desse curso é introduzir os conceitos de história da ciência, mais especificamente os conceitos de história da física, bem como as ferramentas históricas filosóficas que são necessárias para a análise da evolução dos conceitos da Idade da Física. Esse é o nosso principal objetivo. Bibliografia está aqui, tem várias. Vou passando devagar na tela para vocês darem uma olhada. Dê um pause aí que vocês vão ver toda a bibliografia. Muitas delas têm direitos autorais, então não dá para disponibilizar para vocês. Mas o que for possível, que for livre, eu disponibilizo. Está ok? Então, está aí. São boas bibliografias, muitas delas abordando diferentes aspectos de história da física. Algumas revistas de pesquisa importante que abordam história da física. A primeira aqui, a Revista Brasileira de Ensino de Física. Ela é disponibilizada no site da Cielo, produzida pela Sociedade Brasileira de Física. Vocês vão encontrar diversos artigos sobre história da física. A outra, a Revista Brasileira de História da Ciência, disponível no site da Sociedade Brasileira de História da Ciência. E o terceiro, Caderno de História e Filosofia da Ciência, distribuída no site da Unicamp. Estão aí os três links que vocês podem entrar e pesquisar um pouco mais sobre história da física. O conteúdo? Bom, o conteúdo é vasto. A gente vai falar de epistemologia. Um pouquinho antes eu vou falar com vocês sobre o que é história da ciência e por que é importante estudar a história da ciência. Vamos discutir os aspectos epistemológicos, depois filosóficos e físicos. Então, o conteúdo programático é vasto. Vai da pré-história à física moderna e contemporânea. Então, vou passando rapidamente. Vamos ler o conteúdo programático. Mas tem aí na tela, depois, para vocês fazerem um acompanhamento. Falando na física da antiguidade, física na Idade Média, física na Idade Moderna. Vamos discutir todos esses aspectos. Física na Idade Contemporânea. Bom, comecemos o curso, então, de fato. Se a gente está falando de história da física, a gente está falando de história da ciência. Então, a história da física pertence ao campo da história da ciência. E a história da ciência, ela precisa, para ser desenvolvida, compreensão e análise do que é história. Então, vamos discutir um pouquinho o que é história. Para ser um historiador da ciência, um historiador da física, por exemplo, você não precisa ser um historiador. Por quê? Talvez um historiador, por si só, ele não vai conseguir abranger o campo científico que vai atuar como história da física, o campo da física, de uma maneira profunda. Então, o ideal é que a história da ciência seja feita por um profissional daquela área. Porém, esse profissional vai ter que aprender metodologias históricas, parte de historiografia. Isso é muito importante. Então, vamos falar um pouquinho de história. História, palavra deriva do grego. Historia, que significa pesquisa. Pesquisa, palavra história, quer dizer pesquisa. E o que é história? A história é o ramo do conhecimento que estuda o passado da humanidade e o seu relacionamento com o presente. Correlaciona passado com o presente. O que é uma pesquisa histórica? É aquela pesquisa que um historiador faz. Qual o objetivo da pesquisa histórica? Bom, primeiro, investigar o passado na busca de compreender a melhor realidade da sociedade. Entender como que aquela sociedade no passado vivia. Outro objetivo, analisar as fontes históricas como prova das relações humanas existentes no passado. Então, o historiador vai atrás de fontes históricas. É aquilo que vai dar informação de como as coisas aconteceram. A pesquisa histórica também serve para conscientizar as gerações presentes da importância da história como ciência da sociedade para melhorar as relações entre as pessoas. Entender os conflitos, entender os aspectos políticos, econômicos, sociais. E a pesquisa histórica, quando desenvolvida, permite também a gente conservar e preservar a memória das sociedades como um patrimônio histórico. Quando você conhece a história, você sabe a importância que certos acontecimentos, fatos ou elementos tiveram. E você valoriza aquilo tentando ou buscando perpetuar a memória daquilo. Aí vão ter museus, vão ter documentos e etc. Isso é muito importante. Bom, quais são as fontes históricas? Aquela que o historiador vai se basear para ter a informação do passado. Bom, fontes históricas, todas elas são vestígios deixados pelo ser humano. Tudo aquilo que o ser humano fez no passado, ele deixou a sua marca. Como dizem os poetas, deixou as suas digitais. Então, ali tem uma informação sobre aquele passado. Essas são as fontes históricas. É isso que o historiador vai buscar. É isso que o historiador vai pesquisar. Então, os vestígios deixados pelas sociedades humanas. Vestígio em todos os sentidos. Quer seja, escrita. Ele deixou ali alguma coisa escrita, isso é importante. Uma escultura, pinturas, quadros, artes, formas de arte. A parte arquitetônica, construções, casas e etc. Tudo isso são fontes históricas. Símbolos que ele criou, enfim. Até mesmo lixo que ele deixou serve como uma fonte histórica. A fonte histórica é o objeto de pesquisa do historiador. E as fontes históricas servem para comprovar a existência da realidade existente no passado. Ou seja, a fonte histórica que prova para você que algo existiu no passado é que deixou aquilo. Se você começa a escavar e acha um baú cheio de moedas de ouro, aquilo passa a ser uma fonte histórica. Aquilo foi um vestígio deixado por alguém em alguma época. Então você passa a ter uma informação sobre aquilo. As fontes históricas possibilitam o historiador a reconstruir o passado. Ou seja, quando você começa a juntar diferentes fontes históricas de uma sociedade, isso permite reconstruir o passado. Ou seja, como que viviam aqueles povos daquela sociedade. E nos ajuda a refletir como era aquela vivência e o que a gente pode aprender com isso no momento presente. As fontes históricas, como eu disse, são todos esses vestígios. E existem vários tipos de fontes históricas. As fontes históricas podem ser de muitos tipos. Uma delas é a fonte de histórica oral, que também é uma fonte histórica. E o que é a fonte histórica oral? É aquela que vem da oralidade. É aquela que vem da transmissão através das palavras. Aquilo que foi passado, contado de geração em geração. E contaram porque construíram algo através de seus costumes. Geralmente contos, lendas, mitos. Passados de pai para filho, de geração em geração. Então, entram as lendas. Entram todos os mitos. As mitologias que foram deixadas. Tudo isso é uma fonte histórica também. E que foi transmitida de maneira oral. As fontes escritas. Talvez a mais importante para o historiador. Porque ela documenta algo feito por um ser humano que, de forma consciente, registrou aquilo. Existem muitos tipos de fontes escritas. A gente vai encontrar fontes escritas, desde escritas em tábuas de argila, a fontes escritas em papiro, em pergaminho, em papéis de seda, em metais. Enfim, a gente vai encontrar... As fontes escritas vão nos ajudar a desenvolver uma leitura sobre aquilo. Muitas vezes nós vamos ter que aprender a interpretar o que aquela escrita significa. E uma vez que você aprende isso, você começa a entender o pensamento de quem deixou aquilo por escrito. Existem as fontes iconográficas. São símbolos deixados pelo homem. Aqui na tela temos alguns símbolos. Que no futuro, alguém vai olhar para o passado, vai ver esses símbolos, e vai entender que eles têm uma importância, um significado. Aqui no caso, o símbolo da radioatividade, a bandeira brasileira, símbolo sobre reciclagem, um brasão aqui, enfim, tudo isso tem um significado. E os símbolos que a gente encontra no passado também têm seus significados. Pensa lá que você encontra um peixe. Você vai lá e depois encontra um outro documento escrito falando que o peixe era o símbolo dos cristãos. Então, você já começa a correlacionar. Talvez aquilo tenha a ver com cristãos. E assim sucessivamente. Você vai lá para o Oriente e encontra o símbolo do yin yang, aqueles dois peixinhos. Você sabe que aquilo tem a ver com taoísmo. Ou seja, o historiador tem meios e métodos para poder desenvolver essas pesquisas em cima das suas fontes. Fontes pictográficas, como mapas, pinturas, desenhos e até mesmo esculturas. Mais recentemente, nós temos fontes sonoras. Aquilo que está gravado desde coisas antigas, como fita cassete, LPs, fitas em V8, fitas antigas, lá dos anos 60, que se gravava filme. Mais recentemente, CDs, DVDs, pendrive. Tudo isso tem informações sonoras. E também, hoje, de imagem, audiovisual. Isso é muito importante. Se você entra na internet, hoje a internet é um depósito de informações. Você entra no YouTube e faz isso. Faz isso muito bem, gravando imagens e áudios. Imagens e movimento, ou seja, áudio e vídeo de coisas bem antigas. Por exemplo, se você pensar no físico Isaac Newton, você vai estudar muita coisa sobre a vida dele. Mas você não sabe qual é a voz dele, qual é o som dela. Essa fonte histórica, nós não temos sobre Newton. Você não tem a voz de Jesus. Essa fonte histórica, nós não temos. Você não tem a voz de Aristóteles. Mas coisas que já são mais recentes, algumas fontes históricas vão deixando isso gravado. E aí você encontra. É muito legal isso. Por exemplo, uma pesquisa que eu estava fazendo outro dia pela internet, sobre Monteiro Lobato, o autor do sítio do Picapó Amarelo. É um cara genial. E quando você vai, você vê muita coisa sobre ele. Mas não a voz dele. E no YouTube, alguém postou, eu encontrei uma das poucas gravações que tem a voz do Monteiro Lobato. E é muito legal. Você vê que ele tinha uma voz muito fininha. E foi a última entrevista que ele deu para o rádio antes de morrer. Então tem gravado isso. É uma fonte histórica. Muito bacana isso. Temos as fontes arquitetônicas que nos dão muita informação sobre a arquitetura e a arte da época. Claro que a gente tem que tomar cuidado com as fontes. Existem críticas à fonte. Não é porque você tem uma fonte aquilo é uma verdade absoluta. Muitas vezes, um mesmo fato histórico, uma mesma fonte histórica, tem diferentes interpretações. E a gente tem que olhar os diferentes pontos de vista de cada pesquisador e verificar, de repente, uma fonte histórica não define o fato. A crítica às fontes históricas se dá a partir da lógica e da interpretação do historiador, que a gente chama de hermenêutica. É a maneira de analisar aquele fato histórico. Olha, a história da história. Sempre que referimos a palavra história, devemos pensar no campo investigativo. Lembrando que a palavra história quer dizer pesquisa. Heródoto, filósofo grego, foi o primeiro a usar esse termo para campo investigativo. O Heródoto desenvolveu muitos trabalhos fazendo investigações históricas. Essa foi a maneira de diferenciar a sua obra, de diferenciar a sua forma de elaborar o conhecimento daqueles de sua época. Ou seja, ele fazia uma investigação e não ficava preso apenas em algumas narrativas. Os autores da época de Heródoto se preocupavam apenas em narrar fatos, lendas e mitos. Heródoto, ele narrava também, mas ele ia atrás das fontes históricas. Isso é muito importante. Devido a isso, a esse campo de pesquisa que o Heródoto desenvolveu, que a ele foi dado o título de pai da história. O pai da história, Heródoto. Gente, já que usamos esse termo, vamos falar um pouquinho sobre ele. Em história da ciência, a gente deve abominar termos como pai da história, pai da física, pai... Veja, na verdade, ninguém cria algo do nada. Então, o processo de construção, ele é contínuo. E é a partir daí que o conhecimento surge. Então, a gente não deve usar muito pai, porque pai da origem, foi ele que criou isso. Não tinha nada para fazer, ele falou, o que eu vou fazer da vida? Acho que eu vou fazer história. Não é assim que funcionava. Ele já pega conhecimentos anteriores, melhora, desenvolve alguns métodos por ele, adapta outros, e o processo de construção do conhecimento vai sendo feito. Historiografia. O que vem a ser historiografia? Historiografia não é nada mais, nada menos, que a maneira de se escrever a história de um determinado período ou época. E o tema que se dá a isso também. Fazer historiografia é uma maneira de escrever a história por uma metodologia própria. Para fazer isso, o historiador tem ferramentas que permitem ele interpretar os fatos históricos. Então, a própria historiografia é um tipo de interpretação histórica, é um processo hermenêutico. Cada vez que um novo documento é encontrado ou liberado para análise, para técnicas de pesquisa, essas técnicas vão sendo aperfeiçoadas e surge uma nova interpretação de uma fonte antiga, contribuindo assim para a reescrita da história e o aumento da historiografia. Ou seja, um novo documento permite você estudá-lo, melhorar, desenvolver métodos e ferramentas para interpretar esse documento, ou desenvolver até uma nova interpretação desse documento e contribuir assim com a historiografia. O que é uma representação ou representações? Representações são formas como um indivíduo ou um grupo constrói sua visão de realidade. é um paradigma cultural. Muitas vezes, dentro de uma sociedade, dentro de uma cultura, surge um dado, uma dada forma de pensamento e ele é compartilhada por aquela comunidade. Isso é um paradigma cultural. É uma visão de mundo. Esta visão de mundo, muitas vezes, ela é explicativa. Quando ela é explicativa, o que nós chamamos de mito. O mito tem sempre uma função explicativa. E aquilo, e essa explicação, vem em cima da visão de mundo que aquela sociedade tem. A representação vai ser justamente a representação da visão de mundo. Por exemplo, uma terrível tempestade pode ser representada como um fenômeno natural ou como um castigo de uma divindade, como se fazia na Idade Antiga e na Idade Média. Você volta na Idade Média, vai lá para o norte da Europa, quando tinha tempestade com raios e trovões, associava o deus Thor, que pegava o seu martelo e batia nas nuvens. E conforme ele batia nas nuvens, o atrito com as nuvens liberava as faíscas, o que representa o raio. O som da batida, o trovão. E as nuvens, ao serem comprimidas, pingavam a água representando chuva. Então, essa é uma representação, uma visão de mundo. O processo histórico é a análise do conjunto de transformações verificado ao longo do tempo, tais como as permanências, as regularidades, as rupturas da sociedade. Uma visão de mundo não dura para sempre, ela vai sofrendo transformações. ao processo histórico e a análise das transformações das diferentes visões de mundo, os diferentes paradigmas culturais, sociais, científicos, como que esses paradigmas vão mudando ao longo do tempo. Ou seja, a variação ao longo do tempo do pensamento humano é o que a gente, a análise disso é o que nós vamos chamar de processo histórico. A história, ela tem disciplinas que dão suporte a ela, são disciplinas auxiliares. A arqueologia é uma delas. A arqueologia estuda os vestígios antigos, os vestígios históricos. A antropologia, a sociologia, a linguística, a artes, entre outras. E cada uma dessas disciplinas também tem suas disciplinas auxiliares. Para a arqueologia, a física, a engenharia, é importante. Antropologia, mesmo a antropologia tem uma parte de antropologia física, onde a física dá um suporte para isso também. Na linguística também, a física pode entrar com suporte, com análise de padrões e assim por diante. O que é uma fonte primária e uma fonte secundária? A fonte primária é a fonte original. Ela permite uma análise e uma interpretação direta dos fatos históricos. eu quero saber o que Newton escreveu, o pensamento de Newton sobre física, eu vou lá e pego o princípio em latim. Aquilo é uma fonte histórica primária. E uma fonte histórica secundária? É aquela que auxilia o pesquisador na interpretação de fatos históricos, mas ela foi uma interpretação da fonte primária. Fonte secundária, alguém teve acesso à fonte primária, a interpretou e reescreveu. Então, quando você lê a obra desse autor, você não está lendo diretamente a fonte primária, mas sim uma fonte secundária. Bom, classificação dos períodos históricos. Então, vamos usar uma classificação hoje em dia muito criticada. Tem muitos autores que não concordam com essa classificação ou com aquela classificação, acham que não deve se classificar assim ou assado, mas, às vezes, começando o Beabá, o arroz com feijão, nos ajuda a entender, nos situarmos dentro de um contexto histórico. Então, aqui eu vou colocar a classificação, ainda que haja crítica sobre elas. O que é pré-história? Pré-história, tudo aquilo que vem da origem do homem até a invenção da escrita. Ou seja, do surgimento do homem até a invenção da escrita, a gente chama de pré-história. depois da invenção da escrita, história. Agora, temos que tomar um cuidado. Muitos livros, textos, falam lá, olha, a escrita foi inventada provavelmente entre 4.000 e 4.500 antes de Cristo. Então, até 4.000, 4.500 antes de Cristo é pré-história. Depois disso, é história. Mas, temos que tomar um cuidado. Não podemos ser muito rígidos. em pesquisa, a gente não pode engessar nada. Você tem que ter uma flexibilidade, fazer uma análise um pouco mais crítica dos processos. Vamos pensar. Se nós olharmos para os índios do Brasil, quando Cristóvão Colombo, quando Cristóvão Colombo, não, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil e ele se depara com os índios brasileiros, nenhuma tribo indígena, nenhuma nação indígena que habitava o Brasil desenvolveu escrita. Então, a gente pode afirmar que os índios brasileiros viviam na pré-história. Ah, mas o Brasil não foi descoberto em 1.500 depois de Cristo? Sim, mas, dentro dessa definição, os índios brasileiros ainda viviam numa pré-história, porque eles não tinham contato com a escrita. Então, o mundo para eles é um mundo pré-histórico. e a gente não sabe exatamente quando a escrita surgiu. As escritas mais antigas estão associadas às escritas cuneiformes, dos sumérios, lá na região da Mesopotâmia, mas muitos historiadores, sinólogos, acreditam que talvez nós tenhamos alguns símbolos que eles vêm interpretando como uma escrita, uma escrita chinesa, que pode ser bem mais antiga que a Mesopotâmica, então, talvez uns seis, sete mil anos atrás. Mas, isso é em discussão ainda. Até que essas pesquisas comecem a convergir para uma ideia única, a gente vai ter as escritas mais antigas aceitas como sendo as Mesopotâmicas. Idade Antiga vai da Invenção da Escrita à queda do Império Romano do Ocidente. Veja, tem um acontecimento, algo importante acontece que marca um período histórico e a transição de um para o outro. A Idade Antiga vai da Invenção da Escrita, lá, Mesopotâmica, quando a gente está falando no contexto geral, mas a gente pode olhar também para o específico, como eu falei, dos índios brasileiros, mas, se a gente olhar no contexto geral, vai lá da Invenção da Escrita até a queda do Império Romano do Ocidente. A Idade Média começa com a queda do Império Romano do Ocidente e vai até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Alguns historiadores já defenderam que deveria ser, por exemplo, o descobrimento da América e não a queda do... a tomada de Constantinopla. mas isso tudo é discutível. A Idade Moderna vai da tomada de Constantinopla até a Revolução Francesa e a Idade Contemporânea da Revolução Francesa até os dias atuais, sendo que muitos historiadores já dividem o século XX em diferentes períodos históricos. Sempre que a gente vai usar o calendário, o calendário, o que é o calendário? O calendário nada mais é do que a marcação da contagem de tempo, o passar dos dias. O calendário, a palavra calendário vem de calendas. Calendas era o primeiro dia de cada mês que os romanos chamavam. Então, na Roma Antiga, chamava-se calendas o primeiro dia de cada mês. e calendário foi a marcação da contagem dos dias. O calendário, ele, geralmente, a gente tem um referencial, um ponto de referência para você contar os dias, para contar a passagem do tempo. E, normalmente, a gente acaba adotando um evento que é considerado importante por aquela sociedade. Isso é chamado de marco histórico. Temos diferentes marcos históricos. Nascimento de Cristo é um marco histórico para uma sociedade. Nascimento de Maomé é um marco histórico para outra sociedade. Nascimento de Moisés é um marco histórico para outra sociedade. Nascimento de Buda para outra. Nascimento de Huangqi para outra. E assim sucessivamente. E, também, dentro dos marcos históricos, nós vamos escolher datas importantes. Não necessariamente o nascimento deste ou daquele, mas, às vezes, um outro acontecimento que marca isso. Por exemplo, a invenção da escrita mais antiga, pegamos as mesopotâmicas por volta de 4.500 a.C. A queda do Império Romano acontece 476 d.C. Veja, apesar de a gente pegar essa data importante como um evento que está marcando algo, a referência dela está no nascimento de Cristo. Escrita, 4.500 anos antes de Cristo. A queda do Império Romano, 476 anos depois de Cristo. Quando é depois de Cristo, muitas vezes, a gente acaba não usando a letrinha DC. Antes de Cristo, a gente costuma usar a C, depois de Cristo, DC. Mas já é um hábito. Quando é depois de Cristo, a gente acaba não colocando essa abreviação. Tomada de Constantinopla. Ocorreu no ano de 1453. 1453, DC. Revolução Francesa em 1789. É bom ter em mente períodos de tempo. Uma década. Uma década são 10 anos. Um século são 10 décadas, que corresponde a 100 anos. Um milênio são 100 décadas, que corresponde a 10 séculos, que corresponde a 1.000 anos. E, geralmente, a gente representa século em algarismo romano. Século I, século II, século III, algarismo romano. E a gente lê ordinalmente, ou seja, século I, a gente lê século I, século II, século III, até o décimo. A partir do décimo primeiro, a gente vai ler cardinalmente. Vamos ler 11, 12, 13. Então, eu falo século V, século VIII, século X, mas eu falo século XI, século XII, século XV, século XVIII, século XXI. Então, temos aqui uma 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 fita representando a passagem do tempo. Vamos tomar um marco, um marco zero como contagem. O que é isso? Vamos escolher um marco. O nosso calendário, ele segue como marco zero o nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Cristo é o marco zero. Cuidado, não é ano zero, é marco zero. Marco zero é onde vai marcar, onde todo o tempo vai ser medido a partir dali. Não houve ano zero no nosso calendário. A partir do nascimento de Cristo, começa a contar o tempo. Quando Cristo tinha um ano de idade, é ano um depois de Cristo. Quando Cristo tinha dois anos de idade, é anos dois depois de Cristo, e assim sucessivamente. Então, não houve ano zero, mas sim um marco zero. O marco zero é o ponto a partir do qual você começa a contar o tempo. Então, olha, tudo que tiver nessa reta à direita do nascimento de Cristo, só uma coisinha aqui, esse desenho está deslocado, está errado aqui. essa flechinha era para estar aqui, nessa linha preta. Essa linha preta é o nascimento de Cristo. À direita dela, a gente vai contar os anos positivamente. Ano um, ano dois, ano três, ano dois mil. O que tiver antes de Cristo, a gente vai contar negativamente. Menos um, menos dois, menos dois mil. Menos dois mil quer dizer dois mil anos antes de Cristo. Menos quatro mil quer dizer quatro mil anos antes de Cristo. vamos pensar aqui num intervalo antes de Cristo. Quatro mil e quinhentos antes de Cristo a quatro mil quatrocentos e um antes de Cristo. É o século quarenta e cinco. Século quarenta e cinco antes de Cristo. Como que a gente conta os séculos? Se o número termina em zero, zero, basta você cortar os dois zeros, como o caso aqui. quatro mil e quinhentos antes de Cristo. Terminou em zero, zero, corta o zero, zero, vai te dar o século. Século quarenta e cinco antes de Cristo. Pega aqui quatro mil e quatrocentos e um antes de Cristo. Como está antes de Cristo, corta os dois últimos dígitos e soma um. Então, antes de Cristo, estou somando um aqui, vai dar século quarenta e cinco. Mas, se eu tivesse depois de Cristo, por exemplo, vamos pegando de mil e quinhentos. Terminou em zero, zero, corta os dois zeros, século quinze. Mil quinhentos e um, corta os dois dígitos e soma um do século dezesseis. Então, esse fato de cortar dois zeros e somar um, funciona tanto para os séculos antes de Cristo quanto para os séculos depois de Cristo. uma coisa, a gente tem que saber diferenciar aqui o que é Cristo do Jesus histórico. Cristo é um simbolismo. Jesus, chamado de O Cristo, o nome dele era Yeshua Bar Yussef. Foi um indivíduo que nasceu na região da Palestina nós temos documentos históricos que comprovam isso. Então, Jesus existiu de fato. Isso não há dúvida. Foi um homem, fez suas pregações, pregações que, ao meu ver, têm uma profundidade filosófica enorme. Para mim, Jesus deveria estar entre os grandes filósofos da humanidade, como Platão, Sócrates, Aristóteles, etc. Se você pega o Sermão da Montanha, é uma aula de filosofia e até mesmo de psicologia. É muito profundo. Tanto é que os ensinamentos dele perpetuam até hoje. E metade do planeta segue os ensinamentos de Jesus. cristos. Mas, Jesus era um ser humano. Cristo. A palavra Cristo deriva do grego Christos, que quer dizer ungido, abençoado, porque achavam que ele era abençoado. Ele tinha uma componente divina. Ele era filho de Deus, o criador do universo. Então, tem toda essa história por trás. Por isso que ele é chamado de Cristo. Também chamado de Messias, aquele que foi enviado por Deus. Porém, isso está dentro de um aspecto religioso. Se Jesus tinha natureza divina ou não, nós não temos evidência científica disso. Mesmo porque querer evidência científica de uma coisa divina é difícil. Até mesmo a divindade é questionada nesse aspecto. Porque você não mede. A ciência lida com aquilo que você quantifica. Mas, houve um Jesus histórico. houve um Jesus histórico. E houve o chamado Jesus Cristo, um personagem talvez poderemos colocar aqui folclórico. Folclórico não no sentido pejorativo, diminuindo a imagem e a importância de Jesus. Não. Mas, que está muito mais a sua história dentro de uma lenda do que de uma realidade. E lenda aqui, eu quero dizer que certos elementos da vida de Jesus, certas partes da vida dele narrada, são aquelas narrativas, são aquelas interpretações que estão associadas muito mais para transmitir uma mensagem do que um fenômeno real. Porque aí envolve ressuscitação de mortos, caminhar sobre as águas, transformar pão em peixe, enfim, coisas que no nosso dia a dia não acontecem. A ciência não evidencia dessa forma. Então, talvez aquela narrativa seja folclórica. Então, Cristo é folclórico. Jesus, o homem Jesus, é histórico. A gente usa no calendário o nascimento de Cristo, aquele personagem folclórico. Atribui-se àquele personagem uma data, um nascimento. e aquele marco foi usado para o calendário. O Jesus histórico pode, talvez, não coincidir com Jesus Cristo. Hoje, nós temos documentos históricos que apontam, não provam, mas apontam, dão indícios que Jesus, Yeshua Bar-Joseph, tenha nascido por volta entre o ano 4 e o ano 8 antes de Cristo. Quer dizer, aquela data que nós consideramos como o marco zero, o Jesus histórico tenha nascido 4 ou 8 anos antes desse período. Aí você fala, peraí, mas Jesus era o Cristo? Cristo nasceu 4 anos antes de Cristo? É, então fica confuso. Por isso que é importante separar o Jesus histórico de Jesus Cristo. Quando a gente usa Jesus Cristo, a gente está tomando que fizemos uma contagem no calendário, adotamos um período e contamos. Depois a gente vai descobrir elementos da vida de Jesus, o homem, Jesus histórico, que apontam que ele talvez tenha nascido entre 4 e 8 antes de Cristo. O período que Jesus viveu, tanto Jesus histórico quanto Jesus Cristo, a gente chama de ano domine, traduzido como ano do Senhor e usa-se as letras AD. AD, ano domine. Antes desse período, antes de Cristo. Depois desse período, depois de Cristo. Depois do nascimento de Jesus, depois de Cristo. Antes do nascimento de Jesus, antes de Cristo. O período que Jesus viveu, seus 33 anos, como diz a história, seria o ano domine. Alguns autores hoje tentam desvincular essa imagem Cristo, que tem um cunho religioso, e mudaram, muitos mudam, então, adotando o termo era comum. Então, ao invés de falar depois de Cristo, a gente vai falar depois da era comum. Antes de Cristo, antes da era comum, e era comum é aquele período que Jesus viveu. vamos em frente. Bom, séculos, já falei, basta cortar as duas últimas casas e somar um, se terminar em zero, zero, é só cortar as duas últimas casas. Então, 1900, corta as duas últimas casas, século XIX. 1501, não termina em zero, zero, corta as duas últimas casas e soma um, século XVI, e assim por diante. E aí vai. Bom, fizemos a nossa primeira introdução à historiografia. Nossa próxima aula nós vamos falar de epistemologia. E vamos discutir a epistemologia associada à epistemologia da ciência. Eu aguardo vocês e até a próxima.